E a relação com os Espanhóis? Era bubona? Eles vêm aqui? Havia algum intercâmbio? Agora! Mas antigamente... Antes tínhamos uma festa que chamámos a Luz, o Cabeça da Luz, que é na Raia, não sei se conhece. A gente ia lá e queria trazer uma pasta de chocolate ou uma barrila, que antigamente os Espanhóis faziam as barrilas e ainda mais fazem. E não as deixavam passar. Era um contrabando porque não deixavam passar. Se apanhassem a pessoa com aquilo, tirava-lhe a pasta de chocolate. Naquele tempo aqui não havia chocolates, então na Espanha já havia. Então não passavam por aqui, por o rio? Não, não. Se a queixa vinha nadar e atravessava o rio? Ah, sim, aqui muita gente passava a nadar. Igual dos torres ao Fribuzete? Sim. Antigamente o rio era mais estreito. Não foi no mês de agosto? Não havia barragem. Quando fizeram os barragem, depois aquele rio. E passavam em agosto? Passavam, passavam. E que levavam? Que levavam e que traçavam? Friam pomendo para os coxinhos, traíam tortas, traíam o que levavam. Nesses cordas... Que feia? Não era. Que feia para a Espanha. E a Espanha teria outras coisas para cá. Estas calças que chamavam la pana. La pana. Muito contrabando, muito contrabando. E após aqui, os afaiatos a fazê-las, só lhes faziam de noite. Pelas guardas, não... Não darão a riba? Sim. Tudo assim. Isso ajudava a ganar la vida, não? Pois. Agora a vida mudou muito, muito. Quem conheceu algo que se não... Quem trabalhava de atrás... Depois do 25 de abril, começaram a dar jornadas aos milhos. Começaram a dar jornadas aos milhos. Começaram a receber algo ao fim do mês, ganham e gastam. E é diferente. Agora vocês não haviam nada? Nada. Os velhos não tinham dinheiro. O 25 de abril começou o mundo a evoluir. Pois. Ah. Já há 48 anos, já conhecem. Os e... 45 anos. Agora... Agora... A vida mudou. A vida mudou. Mudou. Se estes novos soubessem bem. Ai, 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 ai. Só o que era a chegada e a trilha, eles... Não, deixam que fossem. Impossível que eles... Debaixo do cu da máquina. A cair daquela palha toda em cima do... Os olhos ajudavam-se a ficar cego de tudo. Ali, venha, com a calor, e venha a tirar a paz, e venha a tirar a paz. Todo dia, todo dia. E venha a tirar a palha, desde manhã à noite. E no palheiro era pior. E depois no palheiro, no espalha. Ai, era demais. Era demais. Era demais. Punha-se a gente no verão, assim, num puio. E mais comi-se 4 ou 5 vezes ao dia, mas não... Não se engordava. Não se engordava. Não se engordava, não. Não. Não havia tanta... Não havia tanta gente gorda naquele tempo de comer agora. Não, não. Hoje estão mais gordas. Hoje são cigones, mas estão mais gordos do que nós. É verdade? Cigones pós ao índio, outra pós que fez. Bota para baixo. Bota para baixo. Bota para baixo. Bota bolanches. É, como um todo. Não havia bolanches. Não havia nada. Uma pergunta. El mirandês de mudou, falava-se diferente antes agora? Mudou alguma coisa? Mudou algo, mudou algo. Detrás só falava... Detrás só falava... Detrás só falava o mirandês. 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 Sí, onde vas? Olha, eu fui para a banha e eu... E cada terra é só daqui a pequil, ou daqui a rulos. Tem mudança. Mudança. Cada terra é só um banheiro de falar. Cada roca é só um fuso. Cada roca é só um fuso. E assim lá conta. Aqui já vamos no prato, onde espetam os animais a passeirem. Olha, vamos com as burras para o prato. Estava um cerrado. O problema é eu. Há diferenças? Ah, faz. Mais alguma, sim. Há diferenças. Mas está, tem diferença. As pessoas mais novas falam da mocidade? Quais que não. Quais não sabem. Quais não falava o mirandês. Não sabem falar lentinho. Não, porque depois foram para a escura. Foram para a escura, foram para o ciclo, foram para a estuda para a fura. Já é diferente. O meu darido não é capaz de falar. Já estão diferentes. Agora nós não saímos daqui nunca. Mas tipo ele e se falam bem. E eu antes, eu antes, também em casa dos meus pais, eu também não falava. Só falava assim. Mas depois que me casei, a mãe deste falava assim mais... Mirandês. A mirandês. E depois é que me comecei a habituar, que eu antes também não era capaz de falar. Uma outra rapariga nova eu não era capaz de falar. Fala bem grave na escura. Sim, sim. Ai, tu falas muito grave. Sim, assim. Fala bem grave no final. Falávamos assim. Pronto, assim. Não sei. Pronto, como agora? E há diferenças entre bairros aqui em Sandim? Ai, ai. Não sei se tinham. É tudo igual a falar. É tudo igual. É tudo igual. Pois tudo igual. E há alguma palavra assim antiga que se perdeu, que se recordem? Alguma expressão na árvore? Sei lá... É em mirandês, acho que não. Sim, em mirandês não. Não sei. Quando vão a Miranda ou vão a Palaçola ou outras aldeias notam que são assim... Não. Sim, logo vos conhecem para falarem. É verdade. Falam em mirandês ou falam em grave? Quando vão a... Não, falamos assim. É assim como agora. Olha, este é de sandanhola. Depende, depende com a pessoa que estiverem a falar. Depende com o chão. Se ela falar mirandês, falam mirandês. Sim, se houver e há alguma pessoa que... Agora, se quisermos falar bem, também falamos bem. Pois sim. Nunca daremos aquela pronúncia ao português como pertence, mas... Falamos diferente, não é? Mas sabem que são descendinhos. Mas... Sim. Sim. Como nós formos olhar para a raia... Tem essas diferenças de palavras, não é? Sim. Eu aduvi cinco ou seis anos a correr estes lugares a trilhar com a trilhadeira. E cada lugar falava de sua maneira. Claro, claro. Ali para a raia falam direito com o espanhol. Com o espanheiro. O espanheiro. O espanheiro. E o espanheiro. Tem mais influência, claro. Não está mais a la borda da Espanha. Estão mais ali. Nós estamos, mas eles estão mais perto. Sim. La Carla Torcino. Fala muito... Muita palavra. Sim, é diferente. Muitas coisas no espanhol. Mas está o sagrado. Mas está o sagrado. E os espanhols falam em espanhol? Fala, fala. Sempre espanhol. O espanhol não vira. O espanhol não vira. É raro. Lá vai... Lá vai... Espanhols? Não sou capaz de volver a língua. E é com o brasileiro? Vais falar isso com eles em quê? Não. Se for preciso... Ah, se for preciso falar bem... Meio, meio. Bem português, bem espanhol. Falámos mais a moda antes, do antigo. Eles entendam melhor. 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 Eles, os espanhols, entendam melhor. Claro. Se nós falarmos mais assim, custa mais a compreenderem. Mas se falarmos assim, ou não, ou o brasileiro não, dizemos não. Claro. E eles entendam melhor. Eles entendam melhor. E a irmã, essa palavra. E as pessoas aqui iam trabalhar a Espanha, aos campos, ou não havia essa... Sim, que iam a chegar. Iam a cegada. Iam a cegada. Iam a cegada só. Iam a... Para essa raia-lantre. Sim. Trabalhavam... Chamavam para Cibanau. Daquilo Sanduinho iam muitos para a Espanha. Este Cibanau, este Cibanau, como chamavam. ou não pôs. Aqui a nossa fronteira, que aí. E a gente Sanduinha muito trabalhador. Por casal, ia trabalhar Nara. Não, pra qualquer formidário, parece bom ou sim o Vabal. Sim. Iam a ku e iam para o Lá. Pois, vinham para quê a saber doil pessoal? Sim. E iam para lá? Sim. A chugar e a chugar... Aí, a fronte случаi me chamar aqui a gente, da igreja. Poisze. Aqui é Sanduinho a gente foi trabalhadora. ris. E havia muita gente. Havia muita gente. Pois, vinham cá sabendo do pessoal. Uma por dia SJ, jinco, vou já lá. Goy motores. Para chegar... Que ensinim sabiam fazer tudo. E sabem, para morrer pobres. Não, e sabiam? Para morrer pobres maravilhosas. As artes todas. Neste lugar, não. Só fazer aquela vida... Depois aqui, antigamente, sabia. Sabia Barbeiro.